Muito bem, agora vamos aos destaques da coluna Pente Fino com o Rodrigo Finardi. Hoje, a última sexta-feira dessa semana, o último dia de Bom Dia Notícias dessa semana, mas também o último comentário do Finardi aqui na TV Bom Dia, antes dele sair de férias, Finardi. É, vamos sair dez dias, mano, descansado aí, voltamos ao dia seis, sete, vamos de volta, na quinta-feira depois do carnaval. Já montou, toda vez que montou aquela redinha especial lá no teu escritório, só ficar tranquilo agora. Porque vai ficar bem longe do escritório, para falar a verdade. Já selecionou todos os filmes, os livros, os roteiros, vai ser meio sem rumo. Muito bem, bom, vamos falar do que hoje na coluna Pente Fino, qual é o destaque? Não, a questão é que eu faço uma análise minha com relação à reforma da Previdência que o governo federal encaminhou para o Congresso, que tem passado na Câmara dos Deputados e também no Senado, né. Eu li, reli, vi opiniões favoráveis, desfavoráveis, ela é incipiente, tem que entender ela, todo mundo, os analistas, né. Mas o que eu vejo assim, ó, a expectativa de vida não pode ser a causa para chegar a esse momento. A corrupção chegou a esse momento. Aí a população é chamada para pagar a conta. Ponto. Entendeu? O comparativismo dos altos salários é outra questão. Então, mas sempre o cidadão da instituição privada é chamada para pagar a conta, né. E a minha preocupação maior é, será que o mercado vai absorver essas pessoas mais velhas com o tempo que vai essa legião de idosos que nós teremos? Então, essa é a pergunta que eu faço. É uma reforma necessária, mas ela é temerária, pode salvar as contas públicas, mas talvez não salvará o cidadão, né. Eu já digo o seguinte, hoje os jovens já está difícil de entrar no mercado e trabalhem com tanta tecnologia que tem. Então, imagina as pessoas com 65 anos. Bom, vamos seguindo e falando porque o Novo, sair da indignação para a ação. É que o Novo tem um partido, o Novo tem um nome, diz assim, mas cada vez que troca os dirigentes, eles têm que se apresentar para o número de pessoas para passar adiante a ideologia do partido e foi o que fez o Felipe Antônio Frantias, o novo coordenador na noite de terça-feira lá na Cantina Jacomel. Mostrando porque o Novo foi criado e as suas normativas, o que pensa para as eleições municipais a partir do ano que vem. Então, é... E pega daqui da eleição até Frederico, uma região grande como coordenador, né. Bom, quando as contas não fecham, e dessa vez foi a fez da Feira do Livro. Não, a questão nem é. Aqui foi, né, eu tive acesso a alguns, algumas informações que faltam pagar 2.500 reais para um eletricista, né. Então, o empresário de aciderais, que é do instituto, que doou os livros para o pequeno escritor, deu mais 11 mil para as demandas das empresas que tinha na Nelson Wesley, por causa de transporte, então ele bancou a boa parte da feira. Não como o município tem entrado com dinheiro. O município entrou com a estrutura financeira das lonas, estrutura aí toda e tal, mas o empresário também entrou. Mas agora chamaram ele para pagar essa conta também, né. Conversando com o Roberto Fabiana, ele disse que, ah, vai acabar pagando o bolso dele, porque aí foi, na verdade, foi um erro dentro da própria Secretaria de Cultura, que era ligada à educação, onde tu não prevê esse gasto do eletricista e tu não pode fazer um empenho posterior ao serviço executado. Então, ficou pendurado por falta de organização. Muito bem. Não portar armas só para constar no papel. Cara, tem coisas que é só para constar no papel, que é nem bula, nem biotônico, bula, aqueles remédios que tu lê tudo, que ninguém lê aquelas bulas. Por quê? As sessões da Câmara melhorou com o novo regimento interno. Mas se eu ler lá o regimento interno da Câmara, uma parte é meio estrutural, o que não vai mudar. Como o cidadão tem que se portar dentro de uma sessão da Câmara? Ah, tem que estar bem vestido, adequadamente para o ambiente, não pode se posicionar a favor ao contrário do que está sendo discutido, não pode se manifestar com barulhos e não pode portar armas, está escrito lá no regimento interno. Sabia? Não pode. Aí eu fico pensando, mas quem é que está me revistando se eu estou armado quando eu entro na Câmara? Então é só para estar no papel, né, cara? Eu li todo o novo regimento, assim, já tinha falado esse tempo atrás que tinha no antigo, achei que iam suprimir ou botar uma porta rotatória, detector de metade, alguma coisa, porque não tem aplicabilidade nenhuma essa questão, não pode portar armas, o cara nem sabe o que está escrito, se o cara quer armar, vai entrar lá e ninguém vai fazer nada. Muito bem. Bem, aqui tem mais destaque, ó, a forte barganha quando um precisa do outro. Cara, essa questão dos vereadores independentes vai dar muito pano para a manga ainda, né, eu digo assim, por mais que um poder desconta o independente, um do outro, que não faz o que quer, não adianta, um depende do outro. Então essa, eu acho que pode ser a forte barganha, até os vereadores de oposição não sabem o que fazer, se acreditam ou não os independentes se puxam ou não puxam para cá, é uma situação nova que ninguém conviveu com uma situação dessa. Qual é a única que vai chegar a esse grupo independente? Quer que o governo olhe para eles diferente, que sim, ou vão virar oposição, ou estão se descolando do governo, ou é só uma jogada ensaiada para descobrir as estratégias do... Então tem uma série de coisas acontecendo em cima desses dois vereadores independentes. Muito bem. E aqui você traz uma informação do governo do Estado, sem plebiscito, para se desfazer das estatais. Aquilo que o ex-governador tentou fazer, o Sartori, não tinha que ter um plebiscito para poder se desfazer das estatais. Existe alguma maneira, você precisa de 33 votos da Assembleia, que você consegue fazer sem precisar do plebiscito. Então isso especula-se no mundo político, dentro do núcleo duro do Eduardo Leite, que para tentar esse tipo de... não é uma manobra, não é mesmo, para poder tocar sem o plebiscito, o que não é obrigação do Estado, tem que passar dinheiro, se agiria privada mesmo. E a aprovação e execução entre questões distintas? Eu digo assim, com o novo regimento interno, tipo na segunda-feira, que teve a primeira sessão ordinária, 39, agora mudou, é requerimento de informações e pedido de providência, são dois nomes que tu usa. Teve 39 aprovados, bastante dos vereadores, mas só que aprovação é uma coisa. Agora, para o município executar isso, é outra história. Ele é aprovado, da mídia, para o vereador, tudo, mas na prática nem tudo acontece, se não for amigo do poder. Eu sempre digo. Muito bem, está aí os destaques da coluna Pentefino. Finarge, amanhã, sábado, fim de semana, última coluna antes das suas férias. Quer dizer, para o pessoal que gosta de treinar a sua coluna, dá aquela última aqui que o pessoal vai... dá aquela dica? Não sei ainda, Carlos. Eu só quero aqui já agradecer antecipadamente, nesses dias que eu estaria ausente, vai ser sete colunas, na verdade, porque tem o feriado de terça-feira de carnaval, acho que serão sete colunas, até o meu retorno. Então, dia 8, na sexta-feira, na outra de março, já sai. O Igor, nosso colega, ele vai assumir de forma interina, eu tenho certeza, é um bom jornalista, já teve um dia, ele fez um dia para mim, numa edição que eu tive que me ausentar, assim, de forma rápida. Então, o Igor vai ser o responsável pelo Pentefino nesses dias da minha ausência. Muito bem, Finardi, muito obrigado, boas férias para você, meu amigo, aproveite, viu? São dez dias, passam rápido, mas já estarei de volta, eu não consigo me desligar, né? Então, é umas férias, é uma folga, né? Isso é com carnaval, tudo no meio, é uma folga de dez dias, não é bem umas férias, mas a gente precisa às vezes recarregar as energias, tu tem que acordar e dizer assim, ó, não precisa escrever, só para a cabeça se alinhar e tu voltar com força, quando sempre é longo, nós temos muitos desafios ao longo de 2019 aí, né, Leandro? Fechou, meu amigo, obrigado. Até a próxima.